Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro Batata normal, de 2 reais o quilo em 2018, por 7 reais em 2021 Carne de segunda, agora 45 reais o quilo Não é caro, é bolso caro Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão E a gasolina, era 2,50 em 2018 Hoje você vai pagar 5,80 E o bujão de gás, já está 100 reais Isso mesmo, 100 reais o gás de cozinha É bolso caro demais Dólar, dá quase 6 Auxílio emergencial, era 600 Agora, apenas 3 parcelinhas de 250 reais Cheques na conta da Michele, pelo menos 89 mil reais E a mansão do Flávio, por 6 milhões Não tem nada a ver com isso É melhor já ir se endividando Aproveite nosso estoque cheio de cloroquina Vacina contra Covid? Essa, quase não tem Super errado bolso caro Metendo a mão no seu bolso E custando caro Muito caro Aventura Atenção do Flávio E custando caro